Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, meus amigos. Sim, eu comecei essa introdução igual o André começa os vídeos dele, porque eu acho que eu tô ouvindo muito, eu tô escutando muitos vídeos do André, se pá. André, beijo no seu coração. Seguinte, estamos aqui ao vivasso na twitch.tv barra Diário Plurinalto, onde a gente faz lives de segunda a sexta na parte da manhã. Meus queridos, minha comunidade linda, maravilhosa, está aqui em cima, ó, tá vendo? Mandando mensagem pra vocês. Logo abaixo da comunidade está essa barrinha aqui, que é uma barra de objetivo que a gente tá no canal, de conseguir bater 250 subs. É, nossa, 250 subs é muita coisa. É, galera, mas é um objetivo aí que a gente tá tentando bater, pra gente tentar, tipo, sonhar com essa questão aí de viver de produção de conteúdo. Então, se você gosta do meu conteúdo, gosta dos vídeos que eu faço aqui, ah, mas não tem tempo de assistir suas lives. Cara, se você gosta dos meus vídeos, quer me ajudar, se você tem o Amazon Prime Video, dá um sub lá na twitch.tv barra Diário Plurinalto, que você me ajuda bastante. Mas vamos lá. Streets Heaven, uma coleção que já tinha sido anunciada no passado, né? Eles basicamente anunciaram todos os produtos, todas as coleções que eles iam fazer esse ano, mas agora a gente tá tendo uma olhada um pouco mais profunda, um close maior em cima da coleção. E a gente tem aí esse artigo do... artigo? Artigo do Blake Rasmussen, maravilhoso Blake, falando sobre o que que é Streets Raven, né? Falando aqui que em apenas algumas semanas a... é... Class will be in session, tipo, a classe vai estar, né? A classe vai estar aberta pra gente na prestigiosa Streets Heaven, escola de magos. Então, é aquilo que a gente tava pensando mesmo. Nossa, eu li... Moleque, eu li Mystical Studies. Eu juro pra vocês, eu juro pra vocês que eu senti alguma... Eu li Ristic Studies. Meu Deus! Confia... Ó, se Ristic Studies for reprintado, vocês viram aqui primeiro no Diário Planenauta, hein? Diário Planenauta deu em primeira mão. Ristic Studies reprintado, confirmado. Confirmado, reprinde. Mentira! Eles não vão reprintar uma carta tão cara na coleção normal, sendo que eles podem fazer o... O Secret Lair e ganhar dinheiro com o single, né? Wizards! Me engana que eu gosto, Wizards! Me engana que eu gosto. Mas se sair, vocês souberam primeiro aqui no Diário Planenauta, em primeiríssima mão, hein? Caguei. É isso. Mas vamos lá. É... A gente tem aqui o lançamento dos colégios, né? The Colleges. Eu não sei como que vai ser traduzido. Inclusive, galera, se vocês quiserem deixar sugestões do como vai ser traduzido... É... Eu vou chamar, por enquanto, de Casas, tá? Eu vou chamar, por enquanto, de Casas, porque, pra mim, não tem como dizer que Streets Heaven não é inspirado em Harry Potter. Não tem como. Então, tipo... A gente até vai tentar fazer alguma analogia dos colégios, né? De Streets Heaven, com as Casas de Harry Potter. Mas, é... Eu acredito que tem muita diferença e alguma similaridade, tá? Vamos lá. Cada um dos nossos colégios foi fundado... Quê? Por um Elder Dragon? Não, calma. By the Elder Dragon... Ah, não. Pera. Cada um dos nossos colégios foi fundado pelo Elder Dragon, cujo nome... Enfim. Foi fundado pelos Elder... Por um... Por um dragão ancião. Não quer dizer que são aqueles Elder Dragons lá do... Lá do passado. Então, provavelmente, nós teremos alguma coisa relacionada a dragões anciões, né? Quem não gosta de dragão, tá errado, né, gente? Dragão é uma coisa muito legal. E... Mais dragões anciões aí pra gente, né? Ficar atento. Então, aqui, ele já começa com essa brincadeira, né? Tem uma consideração cuidadosa de cada colégio pra você saber qual que você vai escolher. O primeiro colégio é o Larnhold. Leave no stone unturned. É a cor, se eu não me engano, branco e vermelho. E, aparentemente, são o quê? Os estudiosos. Né? Então, são obcecados por história. É... Exploram o passado. Arqueologia. Artefato. Blá, blá, blá. Ahn... Cara... Isso aqui me deixa um pouco preocupado. Por quê? Pra quem não sabe, eu sou Ravenclaw, né? Eu sou da casa Ravenclaw no Harry Potter, a casa dos estudiosos, né? Casa dos inteligentes, né? Não sei, foi o quiz do Pottermore que me disse isso. Não foi eu que escolhi. Foi o chapéu seletor. Então, não reclamem comigo. Reclame com o chapéu seletor. E eu não sei, Lory Hold? Será que Lory Hold, por ser essa questão do estudo, é mais próxima aí do Ravenclaw? Eu não gosto do nome em português, tá, guys? Eu não gosto de Corvinal. Eu acho que não tem a potência que tem Ravenclaw. Então, não me enche o saco. Eu falo Ravenclaw e acabou. E aí, gente, tem já os primeiros previews da coleção, né? O comando de Lory Hold custa 5, é uma mais que instantânea, e você pode escolher 2. Ou criar uma criatura 3 barra 2, um token, né? Ou as criaturas que você controla mais e mais ela indestrutível e ímpeto até o final do turno. Isso é legal. Pra um deck vermelho e branco, normalmente, isso é bem legal. Ele causa 3 de dano a qualquer alvo. E o jogador alvo ganha 3 de vida. Também é bom, né? Por 5 de mana é um pouco caro. Sacrifique uma permanente e compre 2 cartas. Eu achei um pouco caro esse comando 5, né? De mana. Mas ele tem habilidades muito versáteis e todas elas bem interessantes e boas pra decks vermelho e branco. O próximo, falando em azul, são os Prismari. São ali os estudantes azuis e vermelhos. Você expressa... Você se expressa através dos elementos. Olha que coisa bonita. Será que é uma coisa mais artística? Será que é uma casa voltada pras artes? Ó. Olha aí, ó. Prismari são as crianças do teatro. É isso? The theater kids. Theater. Pera. Theater e theater. Não sei. Isso é a mesma coisa. Mas enfim. Eles expressam pela magia, né? As mágicas podem ser espetáculos, blá, 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 blá. O mundo é um palco. Sei que sei que lá. Primari os livros. Last impression. Sempre deixa a última impressão. O... O... O moto... O moto não há. Como é que é o nome? O lema deles é... Se expressa através dos elementos. Mie... Mie... É... Isso aqui é coisa de artista. É coisa de... Como é que eu falo o nome? É coisa de gente que estuda humanas. Tá ligado? Que vai pra faculdade ao invés de estudar. Fica fazendo malabarismo no... 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 No jardim ali. No campus. E estudar que é bom nada. Tá ligado? Fica fazendo negócio de slackline. Fazendo negócio de malabarismo. Fica... Fica usando entorpecente. Chama a polícia! Não sei vocês, mas... Eu acho que... Eu senti que os primários são desses. São desses. Então assim. Prismari Comand. Comando Prismari. Custo 3. Escolha 2. Causa 2 de dano a qualquer... Causa 2 de dano a qualquer alvo. O jogador alvo compra 2 cartas e descarta 2 cartas. O jogador alvo cria um token de tesouro e destrói o artefato alvo. Cara... Apesar de ter muita... Apesar de ter muita coisa pra fazer ele, né? Te dar várias opções. Eu sinceramente não gostei não, sabe? Eu acho que tipo, é um comando muito triste. Muito triste. Se você for parar pra pensar o que os comandos que o Magic lançou até hoje são, representam, né? Fazem. Eu acho que esse comando azul e vermelho é muito fraco. Eu posso quebrar minha cara e isso ser uma coisa boa depois? Posso. Num momento eu olho pra isso e falo... Ah, não achei legal, cara. De verdade, não achei legal. Vamos para o Quandrix. Math is Magic. Eu entendi o trocadilho. Math is Magic. Olha só. Então já sabe que não é minha casa, né? Porque quem me conhece sabe que matemática não é comigo. Tá ligado? Cara, detalhe pras ilustrações que estão maravilhosas, né? Pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Olha essas ilustrações. Olha essas ilustrações. Cara, o Magic realmente é um jogo muito maravilhoso, tá ligado? Olha essa ilustração que coisa linda, 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 linda. Math is Magic. Os magos de Quandrix são o quê? São matemáticos, né? Estudam padrões, fractal, simetria, blá, 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 blá. Chatos. Chatos. Não feche com o Quandrix. Desculpa. Se você é da casa de Quandrix, dificilmente a gente vai ser amigo, dificilmente a gente vai dar rolê. Por enquanto, por enquanto, eu tô indo pro Lory Hold, mas tô fechado com os Prismari. Eu sou aquele cara que vai pro colégio Lory Hold, mas só vou pras festas dos Prismari. Por enquanto, por enquanto. E Quandrix... Desculpa aí, Quandrix, mas não vamos fazer amizades. Mas vamos ver o que o Quandrix Command faz. Custo 3, escolhe 2, como todos os outros. Devolve uma criatura ou o Previsual aqui para a mão do seu dono, né? Bastante azul isso, coisa de matemática, coisa de gente chata. Anula a mágica de artefato ou encantamento alvo. Coisa de gente chata. Coloque dois marcadores na criatura alvo. E o jogador alvo embaralha até três cartas do seu cemitério e do seu grimório. Já viu? Chata. Carta chata. Carta chata. De gente chata, de casa chata. Chato pra c******! É muito chato! E tem que morrer! Quandrix, você nunca vai ver um Quandrix na festa da faculdade de Streak Heaven. Nunca vai ver Quandrix na festa de Streak Heaven. Por que não vai ver? Por que que tu não vai ver um Quandrix na festa de Streak Heaven? Porque os caras só estão estudando, tá ligado? Então, pessoal, Quandrix é isso, tá? Se vocês são da casa Quandrix, vocês não vão pra festa da faculdade. Vocês não vão pra festa dos magos e, principalmente, vocês não fecham com os doidões dos primários. Porque enquanto vocês estão fazendo matemática, os caras estão fazendo malabares. Não vejo as duas tribos se juntando e tão esquisitou. Vamos agora para uma que eu quero ler muito, que é Silverquill. Olha essa ilustração desse dobrador de petróleo. Isso aqui, irmão, se esse cara não é o dobrador de petróleo, eu não sei o que que ele é, tá ligado? Irmão, o maluco é brabo. O maluco é brabo. O maluco vai ser o novo avatar, irmão. O maluco é o novo avatar. Olha isso, cara. Olha isso. Não tem como essa casa ser ruim. Não tem como. Os caras da casa do Silverquill dobram o petróleo, irmão. Ah, mano, para com isso. Sharp style. Sharp witch. Sharp style. Eu não sei o que é witch. Deixa eu dar um google aqui. Tradutor. Witch. Witch. Sacarai! Sagacidade! Saga... Eu quero ser essa casa. Sagacidade afiada, meus queridos. Estilo afiado. Sagacidade afiada. Irmão. O maluco dobra petróleo. Cara, olha... Vamos lá, vamos lá. Ai, não me decepcione. BW é minha combinação favorita dessas cinco que saíram. O cara que tá na arte do BW dobra petróleo. E o lema da casa é... Estilo afiado, sagacidade afiada. Irmão. Ai, meu Deus. Vamos ler o que eles fazem. A mágica de palavras inspirados em poesia. É isso? Battle poetry to beating arcane insults. Caraca! Olha isso, cara! Olha... Obviamente a pessoa que criou Strix Heaven, ela fez o BW a melhor casa. Olha isso, cara! Olha isso. From spying battle poetry to beating arcane insults. Os caras lidam com insultos. Lidam... Jogam contra os insultos com poesia. Meu Deus. Estilosos, intimidadores e incansavelmente competitivos. Ah, cara! Eu não queria ir pela cor, mas não tem como, né? Cara, tem tudo a ver comigo. Que isso, cara? Esses magos são nascidos para liderarem com uma... Uma navalha afiada. Uma... Meu Deus. Uma... Meu Deus. Meu Deus! Melhor casa! De longe! E carisma natura... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou cortar o cabelo igual esse cara. Foda-se. Eu vou cortar o cabelo igual esse cara. Vou comprar tinta preta e vou fazer um cosplay de dobrador de petróleo. É isso. É isso. É isso. Não preciso dizer mais nada. A melhor casa... Cara, o Silver... Silver Quill... Ele é uma... É uma casa que gosta de competição. É inteligente. Porque, porra... Usa poetria. Poetria, tá ligado? É inteligente. É estiloso. Então, vai fechar na festinha dos Prismari, tá ligado? O Silver Quill vai chegar na festa dos Prismari. Aquela festa loucona. Cheia de... De entorpecentes. De malabares. E de... E de... Pessoas andando em monociclo. Vai chegar lá com o seu... 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 Seu beca, tá ligado? E, mano... Já vai como? Porra... Apertar a mão já do... Do maluco mais brabo do Prismari. Já vai sair com... Com... Com a pessoa mais bonita da festa, tá ligado? Vai... Vai levar a bebida mais gostosa da festa. É isso. É isso. Acabou. Não tem como. Silver Quill é a minha casa. Muito obrigado, Chapéu Seletor. Eu não quero nem saber o que faz o comando quando eu quero... Não quero me entristecer, né? Mas como a gente tá... Mas como a gente tá... Tá lendo aqui. Tá... Tá... Tá fazendo análise. A gente tem que ver. Vamos dar uma olhada, hein? O quê? Peraí. Comando de Quandrix. Instantânea. Prismari comand. Instantânea. Lorehold comand. Instantânea. Os caras nerfaram Silver Quill. Silver Quill comand. Silver Quill comand. Os caras nerfaram. Só porque o bagulho é a melhor e mais poderosa e mais estilosa e mais gostosa casa que tem em Strix Heavy, moleque. Nem danando. Eu ia falar outra palavra, mas a gente tá gravando esse vídeo de manhã, né? Ao vivo. Então vai que tem o pessoal assistindo com os filhos e etc e tal. Não falamos palavrões. Custo 4. Sorcery. Pra quem não conhece, é feitiço. Em português aqui do Brasil. Você escolhe duas. A criatura alvo ganha mais 3 e voar até o final do turno. Bom, mas feitiço. Devolva uma criatura com custo de mana 2 ou menos de substitério para o campo de batalha. Muito bom, mas feitiço. O jogador alvo compra uma carta e perde um de vida. Bom, mas feitiço. E o jogador, o oponente alvo sacrifica uma criatura. Bom também. Mas feitiço. Eu não preciso dizer mais nada, né? Eu não preciso dizer mais nada. Que o bagulho é tão bom, tão bom, que teve que ser nerfado, meus amigos. Nerfaram Silverquill. Cara, não dá. Como é que você vai disputar com os dobradores de petróleo? Não dá, irmão. Não dá. Melhor casa. Vou mandar meu, 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 meu... Como é que fala quando você manda o bagulho para a faculdade? É aplicação. Vou mandar aplicação para a faculdade, para a casa de Silverquill. É isso. É isso. Pena... Até o nome é lindo, moleque. Pena prateada. Pena prata. Mano. Ah, que que é isso, cara? Que que é isso? Que que é isso? Pena de prata. Olha isso, cara. Olha que nome lindo, cara. Pena de prata, irmão. Que isso, cara? Que isso, cara? Não, mano. Mano, o cara que inventou o Streak Heavy, fez o conceito, ele gastou toda a criatividade e todo o empenho dele em desenvolver o Silverquill e o que sobrou ele criou as outras casas. Desculpa, mas essa é a realidade. E quem discorda, com certeza é com Andrix. Chato pra cacete. Não me cancelem com Andrix. Não me cancelem. Cara, olha que ilustração linda, cara. Linda. É... Witherbloom. Witherbloom é um nome bonito. Get your heads dirty. Tá ligado que Witherbloom... Eu vou falar isso. Eu não vou falar isso, né, cara? Eu vou falar isso. Tira as crianças da sala. Vocês estão ligados que essa casa aqui é a casa que faz as festas da sacanagem, né? Não tô ligado, né? Olha o lema da casa, mano. Olha o lema da casa, irmão. Witherbloom. Mano, mano, mano. Eu gostei, gostei do Witherbloom. Vou fechar com Witherbloom. Moleque, imagina uma festa dos Witherbloom com os Prismari. Imaginou? Imaginaram, né? Então tá bom. Então tá bom. Ó, eles são... É... Goth Biomajors. Meu Deus. Eu vou ter que jogar isso no tradutor porque só Deus sabe. É exatamente o que eu estava imaginando que era. Eles são... Moleque, eles são góticos. Meu Deus. Eles são góticos. Terceira é a melhor casa. Segundo é o melhor comando. É... Ele... Poder... Ah, eles tiram o poder... É... Da essência do... Do... Dos... Das coisas vivas, né? Ah... Enense, né? Caraca. Não importa se seja... É... Tipo assim... Ah... Junto ou... 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 Explorando o bagulho. Tipo... Enfim, tipo... Caralho. Já deu pra ver que eles não tem muito... Como é que eu... Não tem muita ética, né? Os Witherblossom não tem muita ética, né, mano? Ah... Riding Zombies... Como é que é? Eles estão em casa... É... Andando... Ah... Zombie Crocs. Calma, pera. Crocs, nesse caso, é crocodilo? Ou é aquele chinelo feio? Não entendi muito bem aqui, mas enfim... Deve ser crocodilo, né? Não deve ter crocs no mundo do Magic. Mas seria muito bom se alguém fizesse uma montagem de um... De um... Witherblossom, não. Witherblossom vestido de crocs, né? Enfim. Picking herbs from protium and hanging out in their swamp. É, então... Eu já tô começando a pensar diferente deles. Eu acho que eles não vão ser gente muito boa pra gente ir na festa, não. Sabe por quê? Então, eles lidam com a natureza, lidam com os bagulhos, né, da terra, se é que vocês me entendem. Mas a festa deles é no pântano, tá ligado? Eles são góticos. Então, eles vão fazer aqueles tipos de festa macabra, tá ligado? Eles vão fazer umas festas meio, né... Umas festas meio sacanas, mas eles vão querer amarrar as pessoas nas árvores, sei lá... Fazer uns cortes nas pessoas... Então, assim, eu fiquei... Tô fechado mais com os prismari lá, cara. O Witherblossom... Mudei de opinião! Mudei de opinião! Não tô muito com o Witherblossom, não. Desculpa. Vou ser amigo deles, vou ser amigo deles. Mas, assim... Não sei se eu vou pra todas as festinhas deles, não. Ó, Witherbloom comendo. O jogador-alvo mila três cartas e você devolve um terreno do seu cemitério para a sua mão. Ruim. Tinha que ser do cemitério pro campo de batalha. Nerfado. Também não vou falar nada que é sorcery, né, mas custa dois, né? O nosso sorcery custa quatro. Então, tudo bem, né? Tudo bem. Destrói uma não criatura-alvo, não terreno. Bom, bom. Por custo dois, acho que tá bem bem ok. Ah, não! Pera! Com custo de mana dois ou menos. Não, cara. Muito nerfado. Destrói a não criatura-alvo, não terreno-alvo, permanente com custo de mana dois ou menos. Cara, muito nerfado. Muito nerfado. A criatura-alvo recebe menos dois, menos dois até o final do turno. Sorcery! Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Ai, cara. Eles tão com muito medo de não ter que banir coisas, né? Pra eles fazerem carta ruim desse jeito. E o oponente-alvo perde dois de vida, você perde dois de vida. Cara, posso ser muito sincero? Não achei nenhum desses comandos bons. Assim, bom, 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 bom. Não achei nenhum desses comandos bons. Desses comandos bons. Eu acho que todos eles são ok. Todos eles são jogáveis, tá ligado? Mas eu sinto que todos eles são nerfados. Todos, todos, todos eles são nerfados. Tipo... Tipo assim, ah... Aquele segurada de power level, tá ligado? Então, assim, pra ser muito sincero, eu não pilei nesses comandos, não, mano. Só um server quill, né? Beijo no coração de quem fica. Isso aí... Não, tá maluco? Comando de Tarkir? Mano, o comando de... Aquele comando preto e... Preto e vermelho é bom. E é caro. Qual que é o nome do comando preto e vermelho? É bom e caro. Colagã. É Colagã, não é? Tá maluco? Colagã é bonzão. Colagã é bonzão. Você é louco. Qual que é o comando... O comando BW faz o quê? Hoje o Tai é bonzinho também, né? Bom pacas, mas é bom também. É... Não, eu acho que eles estão... Eles estão abaixo do nível dos comandos de Colagã. De... Comando de Colagã foi o único bom mesmo. Tem razão. Mas e o resto? Mas é isso. Tem um bom. Aqui não tem nenhum bom. Você acha que tem algum desses aqui que é nível comando de Colagã? Eu acho que não. Se vocês acham, deixem aí nos comentários se vocês acham que tem algum comando aqui que se destaca, assim, que é melhor do que os outros comandos que já saíram. Comando Prismatic é a mesma coisa quase. É a mesma coisa... A mesma coisa é diferente, né? Mas vamos pra... Vamos pra isso aqui também que causou um pouco de polêmica. Causou um pouco de polêmica isso aqui na comunidade. Mystical Archive. Não importa a área de estudo que você escolher. Você vai ter acesso a uma vasta... É... É... Biblioteca. Obrigado. Meu Deus. Caraca. Ah... É porque a pessoa aqui também não vai muito em biblioteca. Então... É... Com mágicas, conhecimento, não sei o que... Mágica. Soba mágica. Spell mágica. Não sei o que... Mágica perigosa. Powerful mágica. Tem uma colisão de simples spells até poderosos spells. Beleza. Como eles conhecem o Biblioplex... 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 And... Lucas. Professor Onyx... É... Não sei o que, sei o que lá. Several thomies right here. Rowan and Will. Isso que eu achei fantástico. Não tava falando aqui. Mas eles já deram aqui uma... Um spoilerzinho. Teremos Rowan e Will Kerith... Nossa, babei muito agora. De volta. Acho que... Acho que casa bem, né? Dois magos irmãos. Só que, pô... Os Planeswalkers desse colégio vão causar muito. Não sei, né? Mas Rowan e Will Kerith vão estar de volta. De volta. Não sabemos ainda. Quer dizer, eu acho que não sabemos ainda se é antes dos acontecimentos de... De... Eldraine ou depois. Espero que seja depois. Espero que a vida tenha seguido. Mas o que é legal... É que a gente vai ter essas cartas... Novos frames de cartas, né? Assim como a gente vem tendo nas últimas coleções de Magic... A Wizards, ela entendeu... Que o jogador de Magic... Ele está disposto a gastar dinheiro com o Magic... De várias formas diferentes. E... Uma das coisas que é muito... Popular entre os fãs de Magic... São as cartas alteradas. Então hoje, a gente tem diversos artistas... Espalhados pelo mundo todo... Que pegam cartas e fazem verdadeiramente... Ver os trabalhos fantásticos com alteração de cards, sabe? É... Eu inclusive aconselho vocês a ir atrás e conhecer esses artistas. E o que a Wizards está fazendo com essas versões alternativas... É simplesmente pegar essas ideias de artistas alteradores... E tacar dentro do Magic para ela ganhar o dinheiro... Ao invés de outras pessoas ganharem o dinheiro, né? Errada não está, né? Capitalismo, né? Meus amigos. E aqui a gente já tem o sneak peek aqui de três cartas... Que é o Demonic Tutor, Opt, Sword to Ploucher... Duas delas muito, muito, muito jogadas em Commander. O Opt talvez seja também alguns... Eu particularmente não hypo muito Opt para Commander. Eu também não jogo muito... Não, mentira. Eu jogo bastante de azul, mas acho que nenhum deck meu joga com Opt. Mas Demonic Tutor e Sword to Ploucher são duas... Staples do Commander e... Com certeza muita gente vai querer. Cara, essa arte está fenomenal. O Flavor Text está fenomenal. Então, é mais uma coisa para querer fazer a gente querer comprar a coleção... Querer comprar a Boost, essas coisas. Demice Kalkai e Izaveba... Olha, eles vão botar essas cartas em todas as línguas pela primeira vez, né? Porque normalmente eles não fazem isso em outras línguas, além de inglês e japonês. Ah, vai ter coisas especiais para os estudantes japoneses. São aquelas cartas lá, ó... Com uma arte ainda mais diferenciada. Vou mostrar aqui para vocês agora. MiniQuest, Abademy Archive. Você pode acessar, por favor. Guardem suas questões para... Tá, beleza. A gente vai ter muitas questões sobre isso aqui ainda. Eles vão revelar um pouco mais para frente. A gente vai trazer para vocês assim que eles trouxerem. Fim da tour. Alguma questão a mais. Nossa tour por Strixhaven se conclui. Incluindo o mapa do campus para ajudar você, né? Your bearings straight. Também estão incluindo um panfleto. O qual você pode encontrar abaixo com alguns dos... More mundane... Mundano, mais importantes. Detalhes do seu tempo com a gente. Então... Orientation, blá blá blá... Medication, Multiversation, Excitedation, Medication... Strixhavenation. É isso aqui, guys. É isso aqui, tá vendo? Aqui no azul e vermelho é um parque de diversões. Aqui é o pântano do colégio. Aqui é a parte chata do colégio. Aqui é a parte legal também. E aqui é a melhor parte do colégio, né? Então a gente já sabe aonde que a gente vai estar quando a gente chegar aqui no colégio. A gente vai direto pra cá, né? Mas provavelmente a gente vai passar muito tempo desse lado aqui. E pouco tempo desse lado aqui. É isso. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês hoje, tá? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês hoje. Tá. É isso. Commander, blá blá blá... Olha, teremos 5 Commanders. Oh my God. Pra cada escola. 81 novas cartas. Nossa, já quero muito ver. Olha quem tá em primeiro aqui, ó. Só pra falar, hein? Silverquill. Tá em primeiro lugar aqui na lista dos Commanders. Já sei qual comandante eu vou pegar pra mim, né? É isso. Strix Heaven. Ah, aqui, ó. Ótimo. Já podemos ver a Rowan e o Will Canrit. Ilustrados pela minha maravilhosa Magali Villeneuve. Magali Villeneuve. Boosterzinhos aqui com as artes. Set booster. Esse produto aqui que eu não sei pra que serve. Quer dizer, sei pra que serve, né? Mas enfim. E o bundle. Bonito o bundle, né? Tá. A nossa primeira viagem a Strix Heaven vai trazer 63 mágicas desse Mystical Archive. A gente já viu 3, né? Faltam 60 agora. Eles vêm através do tempo. A inclusão não afeta a legalidade. Então, assim. Novamente. É como se fosse um... Como é que é o nome? Como se fossem aquelas cartas especiais. Masterpiece. Eles não entram no... No T2, tá, galera? Antes que perguntem, não entram no T2, tá? Demonic Tutor. No Demonic Tutor in your Standard Tournament. É isso. Mas se você abrir num draft... Já sabe. Pode usar. É isso. Nossa, é muito bom. Mystical Archive está aberto a todos. E você irá receber uma cópia. Vamos ver o que é isso, ó. Init Booster Draft. É sério? Pera. Peraí, 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 peraí. O arquivo místico está aberto a todos. E você vai receber uma cópia... Do seu slot dedicado. Em cada Booster Draft. Cada Set Booster. É sério isso? Todo Booster vai ter um Mystical Archive? Então, a gente pode entender que... Vai ter muita carta ruim nesse Mystical Archive. Isso com certeza. A Wizards não daria dinheiro pra gente, assim, de graça dentro dos Boosters, né? Vai ter muito opt. Vai ter muito, sei lá. Imagine alguma coisa muito ruim aí. Vai ter muita coisa ruim. Então, tem três raridades. Então. Vocês vão abrir... A gente vai abrir bastante... Bastante rara crepe. Bastante... Comunzeira que não joga em lugar nenhum. Mas, pô. Só de saber que vem um em todos eles... Muito bom, né? Regular Japanese and Virtual Mystical Archive will come in foil. Ó. As versões regulares e as versões japonesas podem vir em foil, tá? E encontrado... Ah, não. Os foils só serão encontrados nos Collectors Boosters. O novo... Com o novo tratamento foil etched. Que é aquele foil que parece que tem glitter. Eu particularmente acho legal. Mantenha seu próprio biblioteco. Nós queremos mais informações. Beleza. Beleza. Então, mais informações vão vir em breve. Streaks Haven. Streaks Haven. Está batendo a porta, meus amigos. Já estou empolgado. Já quero saber mais sobre o meu... A minha casa. Silver Quill. Os penas de prata. Os dobradores de petróleo. Inteligentes. Criativos. É... Bonitos. Sexys. Meu Deus. Meu Deus. Que casa... Eu quero uma camisa. Eu quero uma roupa da minha casa. Meu Deus. Meu Deus. É isso. Eu quero saber agora de vocês aí. Qual é a casa que vocês vão entrar em Streaks Haven? Vocês gostaram de alguma casa? Não gostaram de nenhuma? Que se vocês pudessem escolher uma casa pra participar. Qual seria? Deixa nos comentários. E fala um pouquinho sobre as novidades, né? Sobre os comandos. O que vocês acharam? Sobre esses... A bibliotecazinha ali. Os mystical... Não sei o que. Não sei o que lá. Né? Falem sobre isso. Deixem nos comentários. Quero discutir sobre isso com vocês. E assim que tivermos mais novidades sobre Streaks Haven, a gente vai trazer pra vocês. Beleza? Então é isso, guys. Vou ficando por aqui, ó. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. Fui. Au.